Música Quando o dia nasci Busca a paz na prece E ao Pai agradece Pelo despertar Cada novo dia É uma nova estrada Chance renovada Chance de recomeçar É fazer caminhos É pensar o viver E seguir servindo Novos mundos Novos mundos E dia a dia A alma cresce A alma cresce A força Na luz da esperança Paz com Deus vencer Com Deus vencer Com Deus vencer A alma cresce Não ou Gemma A alma cresce A alma cresce A alma cresce Abertura